Acorda Pascual, você já levantou Muito bem, assim como o sol já levantou Você também pelo menos já acordou, né? Pelo menos já acordou Você pode não ter levantado ainda Que ainda está com aquela preguicite aguda e galopante Preguicite aguda e galopante É uma inflamação da pleura da preguiça A pleura preguiçal do freguês está inflamada E se não cuidar vai infeccionar E se não cuidar mais ainda vira cachumba Vai pro saco Aí ferrou Aí ferrou meu amigo Hoje é dia de desóculos de julho Dia de desóculos de julho É o dia mundial dos veteranos de guerra De todos os veteranos E não vamos falar É, pode ser Porque a gente tem mais notícia do que foi A primeira e a segunda guerras Que assolaram o mundo E que foram na Europa, na verdade Era mundial, mas foi na Europa E as outras A gente, né? Tem algumas que a gente fica sabendo Essas guerras que tem Dos Afeganistão na vida Os Estados Unidos Que fica arrumando confusão com todo mundo O tempo inteiro É, é uma coceira no fiofó Que eu vou te contar a verdade É uma coceira É um tal de começar Arruma guerra com não sei quem Arruma guerra com não sei quem Guerra pra caga Agora, por exemplo A gente tá aí com essa Né? Aquela implicância lá na Na, na, na É, a Rússia lá com o outro também Pois é É uma, uma, uma farta de sossego É uma coceira no fiofó Que eu vou te contar a verdade Ok, meu Deus do céu Não Ah, é É O Putin E outra Isso parece que tem Oxiúrus no No toba Ah Ah Parece que tem oxiúrus, bicho A coceira Ah O que que foi? Ah, tá com coceira Ah, então vai Tomar um remédio pra Pra VM Não, vou fazer uma guerra O que que o povo tem a ver Com a sua coceira Do oxiúrus? E também hoje é dia É Nacional Do trovador Sonhei um dia em ser um trovador Trovador era aquele que fazia Trovas É Trovas É Nada mais Nada menos Do que Poesia Cantada E às vezes não Não cantada também, né A prova É São São as As rimas Maravilhosas Aquelas Rimas Românticas Sonhei Que eu era Um dia Um trovador Sonhei Que eu era um dia Um trovador Hoje é dia Do trovador Do fazedor De rimas E músicas E poesias É É Quem é do Do ramo Quem gosta do ramo Você gosta do ramo Então Vou arrumar para você Um ramalhete Uma rua Ramalhete Bom dia para o Paulo Em Pernopoldo O Luiz Gonzaga Também já apareceu Na rabeta Do cometa E o Angelo Lima Também Quem já está aqui Na fila Aguardando Para ser executado É Deixa eu ver Sa Rodrigues E Guarabira E o Quem que é O outro Que estava aqui Ao O The Beatles The Beatles Como hoje É TBT dia Né De grandes lembranças Aniversariantes Famosos Aqui a Baby Consuelo A Baby do Brasil Eu acho esquisito Chamar ela de Baby Do Brasil É Porque eu lembro dela Baby Consuelo Né Na época Com O conjunto lá Os 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 Novos baianos Aquela coisa E tal Era Baby Consuelo Né É Ela Ela era bem Torneada Ela era bem Era bem Torneadinha Tanto que fizeram Um bocado de fique As dois Nossa É Ela juntou Ali com É É É Aquele assim Como é que é Se Deus Era menino E menina Eu também Sou masculino E feminino É É E nessa aí Dá-lhe Fim Dá-lhe criança Sete Crianças Teve vários homens Quatro mulheres Né Quatro mulheres Três homens Ou três Ou quatro homens Também O ator O ator Lee Aremberg Que eu não faço ideia De quem que é Morreu nessa data O italiano Caravaggio Ah Caravaggio O jesuíta Diplomata e escritor Português Antônio Vieira É O Bento Gonçalves Muito conhecido no sul O escritor João Ubaldo Ribeiro Em 2014 Que escreveu Sobre a luxúria Nos sete pecados capitais A coleção Sete pecados capitais São livros ótimos Pra você dar uma lida Uma lida não Pra você ler Entrar dentro da O João Ubaldo Ribeiro Escreveu Sobre a luxúria Sobrou pra ele A luxúria É Deixa eu ver aqui Luiz Alves de Lima E Silva Recebeu O título De Barão De Caxias E virou Caxias Em todas as escolas Do Brasil Quem era Puxa saco Aqueles molequinhos Que sentavam Na primeira fila Que deduravam Nós Que jogavam papel Nos outros Nós Que pegavam Aquela O tubo Da Da Bic E tacavam Papelzinho Dentro da orelha Dos outros Nós Da turma Do fundão Que fazia bagunça A turma Do Caxias Na primeira fila Entregava Nós Sem dó E nós Depois Na hora Do recreio Ou então Depois da aula Nós Dava uns Cascudo Na cabeça Desses Filos Aégua É Mas nós Também Tomava uns Cascudo Daqueles Moleque Mais Forte E Mais Briguento Da escola Também É Nós Tomava Cascudo Também Eram Cascudo No pé Da orelha Que era um Bicho Que o bicho Pegava O bicho Pegava Mas era Nós Era Do Coisa Riscado Mas era Do Coisa Riscado Então Vamos começar Aqui Quem foi O primeiro Que já Estava Aqui O Sa Rodrigues E Guarabira Quando ainda Era O trio Sa Rodrigues E Guarabira Porque O Zé Rodrigues Sumiu Saiu O Zé Rodrigues Saiu Aí ficou Só o Sa E Guarabira O Zé Rodrigues Montou Um Estúdio Foi Ser Produtor Foi Fazer Comercial Fez Muito Comercial Aquele Comercial Do Jeans O Jeans Como é Que é O Jeans É Uma Calça Velha O Bom É Uma Calça Velha Azul E Desbotada Que a Gente É Da West Top A Música É Dele Do Estúdio Dele Na É Composição Dele West Top Liberdade Liberdade É Uma Calça Velha Azul E Desbotada West Top Comercial Lembra Disso Aqui O Beto Dakar Pediu Para Tocar Então Sá Rodrigues E Guarabeira Ainda O trio Com a Música Jesus Numa Moto E Você Pode Ligar Para Gente Sem Problema Meu Amigo Bia Biga É Você Pode Ligar Para Gente Porque Hoje É Dia De TBT E Sendo Dia De TBT Você Pode Pedir A Sua Música Sá Rodrigues Se Guarabeira Tchau Tchau Aquela Aquela Turminha Que Ficava Lá Na Frente Né Aqueles Os Caxias Que Foram Denominados Tal E Qual Por Causa Do Caxias Do Caxias O Caxias É Que Fez Isso Todo Mundo Chamava Né Esse Povo De Caxias Porque O Barão De Caxias Recebeu Luiz Alves De Lima e Silva Recebeu Esse Texto Esse Texto Não Esse Título É Lá Pelos Idos De 1841 E Esse Pessoal Inclusive Aquelas Menininhas Dedo Duro Que Ficava Lá Incomodava Bastante Né Bem Quando Era Os Garotos A gente Resolveu No cascudo Mas A grande Bosta Era Aquelas Menininhas Que Sentavam Mal Amadas Lá Na Frente Que Pô A gente Fazia Nossas Artes Lá Trás Da Sala Professor Professora Nem Na Sala Estava Para Troca De Professor Aí Quando Entrava Um Professor Aquela Mão Amada Lá Na Frente Falar O Grupinho Lá Atrás Fez Isso Ou Raiva Que Dava Pois É E Elas Além Além De Ser Mulher Ainda Usava Óculos Ainda Geralmente Um Óculos Meio Fundo De Garrafa É Meu Fio Aí O Bicho Pegava É Para Não Fugir A Regra O Anderson Clayton Pediu Para Tocar Para Ele Um Beatles Beatles What Goes On Vai Também What Goes On What Ah Não Não É 5h23 Agora 5h23 O Que Que É Ô Beatles Vocês Já Fizeram A parte Da Seis Já Tá Bom Já Não Tá Bom Não Vocês Estão Querendo Fazer Sucesso Ainda Não 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 É Uma Oportunidade Para Cada Um Pera É Agora Não É O Seis Mais Não Agora Já É Outro É O Vitão Lá Do Seasa Bom Dia 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 Bom Bom Dia Bom Dia Bom Dia Bom Bom Você Abre a Boca Aí Abre a Boca Bom Dia Bom Bom Dia Bom Dia Todos os dias Nós temos a oportunidade De acordar Agradecer Tomar Um Cafézinho E deixar De ser besta É E ficar Gaguejando No meio Do troço Coisa Feia Coisa Feia É 5h24 Agora Hein O Vitão O Vitão É Vitão Pascoal Eu Não Nunca participei Primeira vez Tô aqui no Seasa Manda pra mim A música Do Sal da Terra É O Sal da Terra O Sal da Terra O Sal da Terra Do Beto Guedes Né É Mas eu tenho ela Com Amigos da MPB Muito legal Ficou uma gravação Fantástica Aqui O Sal da Terra Escute Escute És o mais bonito Dos planetas Estão te maltratando Por dinheiro É Sempre foi assim Né É um negócio Complicado É O mais bonito Dos planetas Sendo sempre Maltratado Maltratado Por dinheiro Daqui a pouquinho Tem mais Por enquanto Nós vamos dar Uma fatura Ebazinha Porque Como diz O velho Deitado Saco vazio Não para Em pé Pendurado Ele pode até ficar Mesmo assim Tá vazio Não É É O meu Ovo Hã? O Saco vazio É o meu Ovo 5 e 29 Agora 5 e 29 Programa do Pascual Programa do Pascual Volta já Programa do Pascual Acorda aí Acorda 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 Aqui Nós temos uma promoção Loucos pelo 93 Loucos Pirados É É a promoção É a seguinte Você É doido Doida Você é doida Demais Você é doido Com o 93 Rádio show Fica horas Ligado aqui na gente Né Na programação O dia inteiro Então Você é a pessoa certa Para participar Dessa promoção Loucos pelo 93 FM Rádio show Tá Presta atenção Você vai fazer um vídeo Mostrando Quanto que você é doido Pela rádio Tá Pela 93 FM Você posta no Instagram Marca Rádio Né E começa a torcer Porque aí O vídeo da semana Que tiver mais views Vai ganhar um Super Kit Da 93 FM Rádio show O super kit Sacola Com a mochila Com a camiseta Com a viseira Com o copo Com o nichocar Com adesivos Ingressos Para o cinema Ingressos Para o forró No iate Tudo isso É Então solta a imaginação Aí Grava Tá É Pode ser Selfie Pode pedir alguém Para gravar Pode colocar no tripé E você fazer Né É Pode deixar o telefone Do tripé E gravar também Pois é Do jeito que Do jeito que der Você faz Tá bom É O interessante É você participar Com a gente É Muito bem Então vamos seguir aqui Vamos seguir Toca o bonde Toca o bonde E na tocada Do bonde Agora deixa eu ver aqui Quem que é O Eduardo de Bom Jardim Com o Three Dog Night Three Dog Night Sousa Marie Sousa Marie Tcham Eu sempre achei Que era Three Dogs Night Eu achava Eu achava Que era no plural Three Dogs Night As outras vezes Pela vida fora Que eu anunciei A banda Eu falava Three Dogs Night Naturally Naturally Também é deles Também É É É É É Three Dog É Three Dog Night É o terceiro Cachorro da noite Não Não são os três Não é Só o terceiro Ah Então tá Então vamos aqui Quem é que É o Cabuloso 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 Fala aí Cabuloso Bom dia Bom dia Bom dia Letrecista 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 Tá indo Cabretinha Vamos que vamos A todos Cabuloso Hoje não vai pedir música Não Não Cabuloso Hoje Graças a Deus Vai cantar Piada Ih Meu Deus Mas qual Era melhor Eu pedi uma música Não precisa ir falar Nem o português direito Aham Aí fui Incadastrado Fazendo a matrícula Na escola de inglês Ih Piada Aí cheguei lá na escola de inglês Lá rapaz Peguei Dei bom dia E tal Dei bom dia Good morning Fiz a inscrição Paguei Aí a moça falou assim Agora o senhor tem que Usar a camisa da escola Viu Camisa da escola Beleza Ah beleza Paguei também a camisa Aí veio lá de dentro A mulher Senhor Eu me serve Aí eu Possa senhora Eu me serve Não sei falar nem português direito Nem fiz nem a primeira aula E a mulher já vim falar inglês Aí ela falou comigo assim Não senhor O senhor estava perguntando Se a camisa M Te serve Ah Sim A M serve A M serve Agora eu entendi É muito bem Muito obrigado Entendi agora tudo Muito bem Tchau Obrigado Fala aí Altair da Cabritinha Ele mandou Bom dia Aqui também Bom dia Altair da Cabritinha É Deixa eu ver aqui O Ângelo Lima O Ângelo Lima Ah não Tem o Luiz Gonzaga Aqui com a mensagem Primeiro Deixa eu ver aqui Bom dia Bom dia Bom dia Antônio Marcos Bom dia Bom dia Lucas da Gontilha Aquele abraço Lista oficial também Aquele grande abraço Ótima quinta pra todos Amanhã já é sexta-feira O Pascoal Passa pra nós Por favor Plique Floyd Anota Baby Al Interesse pra essa galera toda Grande abraço Tamo junto Another Brick And 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 Angelo De Santa Luzia O Pascoal Bom dia É Toco pra mais O Bruce Springsteen Cantando a música Do Raul Seixas Bruce Springsteen Canta Raul Hello Bruce Springsteen Foi no Rock in Rio No Rock in Rio Bruce Springsteen Cantarau Viva Sociedade Alternativa Essa 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 música Deu muito problema Inclusive Para o Paulo Coelho Na época É Que ele Foi chamado A explicar O que seria Esta Sociedade Alternativa Hoje Nós sabemos Que existem Os libertários Mas naquela época É Né Tinha A outra Outra Vertente Quem é A Sociedade Alternativa Viva Viva a Sociedade Alternativa É Além dos Dos libertários Tem outros também Né Não para por aí não Mas vamos continuar Aqui Esse aí foi Do Ângelo Lima É O Luiz Gonzaga Pediu O que o Luiz Gonzaga Pediu mesmo Deixa eu ver aqui No finalzinho Da fala dele É Um Interesse para essa galera Toda Grande abraço Tamo junto Pascoal Passa para nós Por favor Pink Floyd Anota Baby Al Ah Pink Floyd Another Brick and Al Pink É Vamos ver Vamos ver Se o Pink Floyd Ou não Pink Floyd Another Brick and A Wall Cadê você Pink Floyd Aerosmith Pink Floyd All I know So far Ah Don't let me Get me Fucking Perfect Another Brick and A Wall Helping Que Floyd Muito bem Vamos lá Seguindo Vamos seguindo Segue a fila Dá um passinho À frente Por favor Dá um passinho À frente Por favor Senão Não cabe Todo mundo Vamos lá Vamos ver Vamos ver Um passinho À frente Ó Paulo Lúcio Começa de novo Bom dia Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia É diferente Mas o Benito de Paula Benito de Paula Não precisa me perdoar Benito de Paula Não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me compreender E me deixar Benito de Paula Grande sucesso Essa música foi de tombar caminhão Patrícia Patrícia Oliveira Bom dia Patrícia Tudo bem com você Bom dia Um abraço Da equipe toda Do programa Do 93 Para você Vamos fazer a fila andar E a fila vai andar Agora com Aqui Como é que é? Entendi Bom dia Sir Sir Pascoal O Mondrongo Aqui de Garapé Seu fã lá dos idos De 1990 Tem um boteco Aqui em Garapé O Mondrongos Tre Mondrongos Retro Bar Abraços Deus abençoe Temos também Uma banda Invisível O Rock Psicobrega Que você nunca viu Porque a banda É invisível Então A gente nunca Vimos a banda Invisível Mas tá certo Pelo menos Ele falou aqui Deixa eu ver aqui Quem é que está na fila O Sérgio De Sete Lagoas Sérgio Ah tem o Birosca Também Pera aí Viu Birosca Vamos ver o Sérgio Bom dia Pascual Bom dia Aqui é Sérgio De Sete Lagoas Sempre ligadão No seu programa Começar a embarcar O pessoal agora 5,50 Na van Para levar para a Unicet Faculdade de uniforme De Sete Lagoas Gentileza Tocar para a gente Tente outra vez Do Raulzito Pode ser? Pode Aquele abraço Muito obrigado Deus continue te abençoando Aí meu amigo Amém Com sempre Obrigado Amém Nós tudo Tente outra vez Programa do Pascual Volta já Pascual Na medida certa Seis e três Agora vamos fazer a fila andar Vamos fazer a fila andar É Hoje é dia de TBT Galera pede as músicas E a gente vai tocando 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 Sem por ar Vai tocando Sem por ar Viva a sua cidade Alternativa O Carlos O Carlos É Carlos O Carlos É Aqui Se Se você Não está de sacanagem O É O corretor Do Do telefone Do Android Aí te deu um tombo Pois é Ficou o Carlos Um negócio esquisito Aqui Bom, mas o que interessa é que é a mensagem que ele mandou O Carlos também está participando a primeira vez Eu nunca vi essa carinha dele aqui não Tem uma música que eu ouvi no seu programa, Pascoal Pela primeira vez na minha vida Achei muito engraçado na época E nunca mais esqueci Tem gente sem relembrar ela aí pra nós O Titãs com o Camelo e o Dromedário O Camelo ou o Dromedário É, seis horas e nove minutos agora Vamos fazer a fila andar Vamos fazer render Vamos fazer render É, a vez já caiu Antônio Marcos Antônio Marcos Antônio Marcos de Nova Lima Fala aí Antônio Marcos, prefeito Bom dia Bom dia para o Rio Minas Bom dia A música de Léo Jarmes, Sete Vampiras E relembrar o carnaval daqui de Nova Lima Pascoal, o bairro do povão que era muito bom, né? O bairro do povão A gente ficava até as três horas Pascoal, até quatro da manhã Tinha um trenzinho que dava a volta na praça Muito bom, né, Pascoal? E falando dessas meninas focoqueiras aí, né, Pascoal? Elas entregavam a gente pra professora Mas tá fazendo isso, tia Era muito difícil, né, Pascoal? É, e o carnaval com chuva na praça A enxurrada descendo pro centro de Nova Lima Era duro de aguentar, meu filho É aquela... O pé d'água caindo, a turma pulando Banda tocando Léo Chime Tá bem, Léo Chime Aqui O... Birosca O Birosca pediu um negócio um tanto quanto mais ou menos difícil pra nós O Jethro Tau ou Jethro Tu, como queiram Tinha gente que falava Jethro Tau E alguns anunciavam como Jethro Tu A música Trick as a Brick O problema é que essa música tem uma das versões dela Talvez... Talvez das mais curtas Tem 22 minutos, né? Trick as a Brick Tem uma outra versão bem incluída Bem incluída mesmo Tem 6 minutos e alguma coisa É... Eu queria saber de você Porque a versão original mesmo é 40 e tantos minutos É quase meia hora, pô Não, é mais de meia hora de música Aí não tem jeito, né? Aí fica meio complicado 43 minutos Jethro Tau É... Ah não, mas aí já tem outro Tem mais uma música do álbum, não é só essa não É só o Trick as a Brick É... Tem que ver com vocês A gente pode tocar no máximo uns 4 minutos e uns quebrados Né? Pra poder te satisfazer Você sair satisfeito É... O povo também sai satisfeito Aí... Fala pra nós aí Tá bom? É... Manda aí a resposta que nós mandaremos para você A Karina de Itaúna Pedindo para tocar O... El Doce Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui Doce Vampiro Erba doce Doce Vampiro Tem aqui El Doce Vampiro Dela Rita Lee Toca aí pra nós, Pascoal Doce Vampiro Da Rita Lee Ah, já tá Já tá na ponta da guia Venha aí O Doce Vampiro Aú Venha me beijar Ó gente, aqui É... Quem aí quer Er... É... Ah... Curtir hoje lá no iate É... O forró de casa É... É... Vai ser de sete horas Da noite Até as dez horas da noite De sete às dez horas da noite É... O forró de casa Pra você dançar um forrozinho A mulher colocar uma sainha curta Pra poder dar aquela rebolada Né? Dançar um forró É... Uma mini saia Dá aquela rodadinha Uma mini saia rodada Não pode ser Uma mini saia colada no corpo Não Aí dá aquela rodadinha O pessoal Oia Os casados Oia fingindo que não tá Oiano Né? É... Finge que Tava olhando pra cima Assim... Mas o oi tá... Sabe como é que é? É a mulher dele do lado Vigiando ele Ele olhando a sua mulher Dançando Em forró É só você mandar o seu nome Com o CPF Pra poder identificar lá na entrada Falando assim Eu quero ingresso para o forró do iate Tá bom? É só você mandar Pode mandar no 9... 7262-9393 Que nós depois divulgamos pra você aí Né? Mandou, ganhou Tá bom? É... Mandou, ganhou O que você tá esperando? Manda aí É no WhatsApp Nosso WhatsApp Rádio Show 9... 7262-93-93 Certo? Então vamos fazer a fila andar 7... Como é que é? 6 e 21 agora 6 e 21 O Grua tá com o Zé Geraldo Na praça Dando milho aos pombos Tem aquela do cidadão também Que é muito boa, né? Milho aos pombos Do Zé Geraldo Isso tudo acontecendo E ele tá dando milho pros pombos até hoje Porque não acaba essa... Essa... Esse... Que procorra Esse que procorra Não acaba nunca Até... Sai um, entra outro Sai um, entra outro Sai um, entra outro É... Deixa eu ver aqui Ah... O que é que ele está nos dizendo O Birosca Fala Birosca Deixa eu ver Oi Ela é muito grande Mas eu tive a ideia melhor Mas eu tive a ideia melhor Pascoal Víde, troca ela então Procura aí Acha aquela sua Que você fez Uma paródia Lá da festa de Amazonas Parintins, sabe? Ah... Fala que vermelho Você zoando a mulherada Naqueles dias Ah, do vermelho Você vai ser muito doido Eu nunca mais ouvi Então toca essa aí No lugar do Jethro Tau Aí chegamos no acordo Não é, Pascualito? Agora... Aí... A relação está certinha, né? Está certinha Você... Jethro Tau E Pascoal Vermelho Melodo Vermelho É bastante... Hein? Não é? Não é duas coisas Bastante parecidas? Nós estamos assim, ó Eu e o Jethro Tau Estamos assim, ó Um com o outro Coladinho no outro Vê se eu acho Aqui é o vermelho Ah... Vermelho Cadê As... As paródias Tch... Tcharà... Tcharà... O canal Otavio Martins Renato Fechini Pasquale M... Não deixa eu tocar Uma outra aqui Enquanto eu acho o vermelho É O Queen, quem que é que pediu The show must go on O show tem que Continuar, quem está na fila O Bruno Bianchini Bruno Bianchini, bom dia Pascoal Toca aí o show must go on Do Queen Obrigado Então tá, show must go on Queen, enquanto eu acho O vermelho aqui, eu vou procurar o vermelho Programa do Pascoal Volta já Programa do Pascoal Acorda aí Acorda Então tá Vamos aqui A fila A fila anda Deixa eu ver É o outro botão aí Aí, agora sim A fila anda A fila anda O Fernando Ferreira A Shady Shady? É a Shady mesmo A nothing come Nothing can Come back to win Não lembro dessa música Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu vou lembrar Da canção Deixa eu ver aqui Nothing Come Come Beiru Entre nós Entre nós Entre tapas e beijos Você vê aqui A Fabiana Mandando um bom dia Bom dia Fabiana Bom dia Nada aborrece O Wagner Costa Quer ouvir a lista do Oswaldo Montenegro Você tá É Como é que é Tá com dor de cotovelo hoje Aquela lista Você saber quem é Quem é os amigos Quem não é Quem se foi Quem deixou de ser É A lista do Oswaldo Montenegro É meio pra curtir dor de cotovelo Não é? Fala a verdade É Aquela lista Você vai tirando da lista É Quando você tem Você chega numa certa idade Você não precisa tirar da lista Mas não É só você olhar Aí o pessoal te pergunta E aí? Escuta Que a pessoa É Não tá na lista Mas não já Deu um jeito A lista Do Oswaldo Montenegro Ô Para aí É Deixa eu ver aqui A lista do Oswaldo Montenegro Se não vejamos Você tá Você tá com dor de cotovelo Meu filho Então Faz uma lista aí Com seus amigos Faça uma lista De grandes amigos Essa música aí Pra quem tá Não é dor de cotovelo O cotovelo tá até trincando Tá até trincando Porque aqui Fala dez anos Faça uma lista De dez anos atrás Que você não vê mais Nem Não tem mais contato Imagina nós Eu Zé Maria Canarim Fazendo uma lista É Eu vou fazer uma lista Da época dos dinossauros Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém Nem Nem a Betinha Nem a Betinha É Vocês conhecem ela Por Rainha Elizabeth Eu conheço por Betinha Porque era nós Era amigo de infância Né Nóis Tinha Os É Hein É Nós tinha uns dragão De estimação O meus dragão Era diferente dos dela Meus dragão Hein 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 É É o Wagner Costa Que sobrou o Ornitorrinco Né O Ornitorrinco nunca foi meu amigo Não Ele é Ele é É mamífero Mas ele nunca mamou aqui Né Em casa não Porque não tinha vaca A Vera Benigno Bom dia Vera Benigno Pascoal Acordei cedinho Pasadinho Já fiz uma broa de fubá Ô Trembão danado Hein Ó Uma boa Uma broa de fubá Tá servido Ô Até que eu Estaria mesmo Hein É Você gosta Não Aí Me lembra as broas de fubá Que minha mãe fazia Aquela Botava uns pedaços de queijo Dentro da broa Enquanto a broa assava Ali aquele queijo Derretia ali dentro Nosso Senhora Meu Deus do Zéu Ah Meu Deus do Zéu É A lista Ó Ô Paulo Fraga Também tinha pedido Pra tocar a lista Do Oswaldo Montes Você também Paulo Até tu Brutos Até tu Tá com problema também São a lista aí De dez anos atrás Que eu Zé Maria Canarim Nós estamos fazendo É da época dos dinossauros Da época da arca Pai Só Só na arca Né Que Eu e o Noé Fizemos Só na arca O Me ficou A turma Pra trás Essa lista É interminável Essa lista É interminável A lista é grande Dos que ficaram Pra trás Lá na arca Nós fechamos a porta Rachamos fora Largamos a turma E não adianta Chamar de traíra Não Porque tava chovendo Pra caramba É O Zé Maria Canarim Que bom dia Galera do bem Não acaba nem o mil Nem o cocô de pombo Também nessa praça Não Não acaba não 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 acaba não Isso aí É a vida inteira Os bicho danada Eu ser o bom Bicho sem sossego Né não Não O seu Torrelô Tá fazendo guerra Ô Meu Deus do céu Ô Torão Bom dia Pascoal Dá tempo ainda De tocar o Chuck Berry É You never can You never can tell Oh You never can tell To Chuck Berry Cadê ele Cadê o Chuck 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 Please Sing To us Hello Oh Hello Porque tava aparecendo aqui É A pauta da música toda Né Na clave de sol E Eu acabei distraindo Vendo aqui É É Tá vendo aqui As notas rodando aqui E aí E aí Acabei distraindo Com a Com Com a A A música Do jeito que tava É interessante Ai ai Never can tell Never can tell Vai distrair mesmo Aqui Eu tô vendo aqui A clave de sol E aí Passando Todas as Ele cantando agora Hoje não é de sacanagem Não É que Tava realmente A partitura É Da música Aparecendo Né E A partitura Rolando Né E o Coisa passando ali Nas notas E tal Eu comecei a prestar atenção No Nas notas Do piano Eu tô ali Distrair com o trem Oh Meu Deus do céu Aí tocou Ah Aqui ó O vermelho Ó o vermelho Que o Birosca Tinha pedido aqui Pra tocar o vermelho Vermelho Cadê o vermelho Tanan Tanan O vermelho O vermelho Tá aqui É Daquelas festas Tem o Tiqui Tiqui Tá também Mas era o Ele que ele falou Foi do vermelho Lembra do sarro Que a gente temo Na casa da minha avó Nossa Me assustou Tá nóis É Trem difícil Tem o Tiqui Tiqui Tá também O Tiqui Tiqui Tá também É da Música lá do Norte Lá do Amazonas Os índios do xingu Fica proibido De dançar É que quando Ele bate no chão Ele pode achar Bão Não querer Mas parar Se ficar nessa Continuação Vai subindo Frição E perica Gozar Os índios do xingu Só dançam Tiqui 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 Tá Os índios do xingu Só dançam Tiqui 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 Tá É nessa dança Que os peitão balança E bate no chão Antes de levantar É nessa dança Que os peitão balança E bate no chão Antes de levantar E as índias De peitão caído Fica proibida De dançar E as índias De peitão caído Fica proibida De dançar É que quando Eles batem no chão Levantam Poeirão Faz tu se engasgar Pode vir Um desses cachorrão Daqueles marvadão Nas mochibas avançar Ai meu Deus Que chão frio Ah meu Deus do céu Eita esse tempo Hoje em dia Um negócio desse Dá até briga É Hoje em dia Fica um negócio complicado É Deixa eu ver aqui Não não O que que tá fartando A Ana Vera Benigno Já falou O Flávio de Belfort Roxo Bom dia Pascoal Cê tá bom Quinto hein É O Alisson de BH Essa É Never Can Tell Tá sem o vocal Do Chuck Berry Ah eu já expliquei Já rodei aqui Eu tava vendo A partitura Fiquei aqui Completamente distraído Olhando pra partitura Esqueci Da música Ah Meu Deus do céu Bom demais Não É Nem Eu tava nem aí Tava olhando Troços É A partitura rolando Ali A partitura do piano Né Aquele piano Que tava E eu vendo a partitura Rolando Foi muito legal Muito bom Muito bom Muito bom Um abraço Pro Jorge O Jorge É Mandou pra cá Que quer ir no Forró do iate Hoje Ele só Né Já mandou pra nós Aqui Olha O número Tal Quero ir No forró do iate Você vai Jorge Você vai Manda um abraço Pra nós Aqui Na VIP Locação de veículos A galera da VIP Bom dia Pra todo mundo É Quem que Quem que é aqui Deixa eu ver O nome É Kelisson Ô Kelisson Bom dia Pascoal Até que enfim Te encontrei Há décadas Que eu coloco Em você Todas as manhãs Mas como é que Você colocava Se você não tinha Me achado É Anda Anda sonhando Comigo Eita Muito bem Deixa eu ver Nossa Já tá acabando Estamos Quase no Finalzinho Tcharam Estamos Quase No finalzinho Vamos ver aqui O que que nós vamos Fazer Pra enganar Vocês Mais um pouquinho Só Passar Pra segunda Parte Do programa Não tem muito Que enganar Ainda tem aqui A outra Paródia Que o pessoal Gostava Bastante É a do Rodrigo Peidorreira É essa aqui Ó Ó Eu tava indo Pro serviço O elevador Pinfou de novo E lá dentro Tudo exprimido Eu, o Rodrigo E o povo E tomou conta Comendo o lixo E o retento E o retento Tá frouxo E então Sai um outro Peido E o trem Recende De novo De novo E mesmo assim Meio Sem forgo Noi reclamava Em couro Para de peidar Rodrigo De soltar De soltar Esses seus Pum Fedido Cê tem guardado Aí dois ovos Vai ver Que eles Tão choco Tão apodrecido Isso não é Mapei Do Rodrigo É cocô Evaporando Amigo Cê Sorta Esse trem De novo Cê Mata Esse povo Peidorreira Assassino Para de peidar Rodrigo De soltar Esses seus Pum Fedido Cê tem guardado Aí dois ovos Vai ver Que eles Tão choco Tão apodrecido Isso não é Mais peido Rodrigo É cocô Evaporando Amigo Cê Sorta Esse trem De novo Cê Mata Esse povo Feito Rilassassino Tempos bons Tempos bons Muito bom Muito bom Muito bom Relembrar Sete horas agora É BT É TBT Tchau Tchau Tchau